Ah vai, que que foi mô? Jesus, não faz isso não amor O homem tá revoltado, faz isso não amor Isso aqui ó, não merece não Diretoria, jogador, não tá nem aí com o time Eu vou preocupar com o time Não vou ter você nem pra Brasil mais, já não tô assumindo Não tô assumindo você com nenhuma Eu falei que eu ia procurar você com toda Para de revolta Ô amor, você tá triste Fica triste não, fica triste não Ô amor, mas que revolta é essa? Ô amor, o que aconteceu aí? Pô, jogar o álcool todo pra não ter perigo Ô gente, o homem tá revoltado Cuidado com o meu carvão aí Não vai espalhar meu carvão todo aí não Que cruzeiro, ó pra você, ó Descomungado Aqui ó, ó o que que você merece, ó Ó o que que você merece aqui, ó Ó o que que você merece aqui, ó Você merece isso aqui, ó Você merece isso aqui, ó Essa peixe nem fogo pega Fica triste não, papai Aí, ó Tá aí, ó O que que você merece, ó É isso que você merece É isso que você merece Tá aí, ó E eu torcer pra cruzeiro aqui, ó Nunca mais Se...